Ó, hoje a gente vai ver o castelo de areia mais barato versus o mais caro do mundo. Esse daqui foi o que eu construí. Tá lindo, não tá? Tava lindo. E aí, meus queridos do Certo, que eles querem bem-vindos a mais um vídeo. Olha, é o seguinte, tá tendo um evento aqui na praia de Los Angeles. Onde é que tá rolando aqui, ó? Um festival, aquela dança, aquela musiquinha, show de bola, encontro de carros. E também a galera, obviamente, na praia. Tá se divertindo, tá se banhando. Tem aqui também o Toretto e o Brian, full aleatório. E não sei como botaram um barco aqui, mano. Vai entender. E ó, a gente tá aqui com o nosso caminhonete, que é minha caminhonete da vida real. Marran 1500. Olha que da hora, cara. Nossa senhora, véi. Ihuuu. Olha que da hora que esse pessoal fez aqui, véi. Tão construindo um castelo de areia. Pô, eu vou participar disso aqui também, cara. Vamos ver aqui ajudar o par... Opa. Aí, irmão, juro que eu vou conseguir construir pra você, tá? Fica bolado, não. É, pessoal, a gente tá mais atrapalhando do que ajudando. Ei, a gente tá mais atrapalhando do que ajudando. Deu fora daqui, irmão. Ô, parceiro, perdão, perdão aqui. Eita. Opa, peraí, peraí, irmão. Não. Vamos conversar aqui sem brigar, senão a gente vai destruir todas as esculturas de areia. E eu não quero isso daí, não, cara. Eu gostei das... Oxe. Tomou um leio, hein. Seu sem vergonha. Opa. Aí, parceiro, parou a palhaçada. Seu sem vergonha. Oxe. Dá pra ajudar aqui nas esculturas? Fala aí, meu mano, tudo bom? Eu sou o cara que cuida aqui do Leblon. Aí, meu parceiro, eu vou te falar. Vai rolar uma competição e tu vai ter que participar. Um inscrito faltou e a lista tá fechada. Mas eu vi que você é muito bom nessas paradas. Um baita de um castelo que você construiu. Pena que o irmão ali destruiu. Bom, se eu entendi bem, esse Japinha aí dançarino tá me chamando pra uma competição de castelo de areia. Ele acha que a gente fez alguma coisa aqui. A gente fez absolutamente nada. Como é que funciona? Bom, logo mais a gente vai iniciar uma competição de castelo de areia. Eu vi que você sabe fazer o básico. Agora, o avançado, por favor, não me decepciona. Senão pode acabar sobrando pra mim. Te vejo daqui quatro horas. Se prepara. Show de bola. Competição de castelo de areia. Nossa ideia, cara. Bom, eu não sei. Talvez seja legal. Mas aqui, enquanto isso, a gente pode se divertir pra caramba com esse tomo água. Eita. Deixa o pai na bolé dessa lancha, moça. Pode ir dançando aí. Alegria. Não, 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 não. Eita. É, melhor eu ficar na competição de castelo de areia mesmo. Essa aqui não vai rolar, não. Se os competidores forem tão bem quanto o artista que fez essa escultura aqui, a gente tá lascado. E é uma escultura pra você ir subindo. E ela é toda de areia. Você sobe até o mundo lá em cima. Não sei qual que é o significado dela, mas é muito bonita. Pessoal, o bom tempo se passou. A galera tá curtindo aqui. E ó, a competição vai começar. A taxa de inscrição foi 50 mil dólares. E a premiação final pro vencedor é de 1 milhão de dólares, véi. E ó, a gente vai fazer com um amigo. Então eu chamei nada mais ou menos que o Lamar. E basicamente, o filho do Michael vai com o Michael, que é o pai dele. E o Trevor vai com a mãe dele. A competição entre os protagonistas do GTA, cara. Que sensacional. Acho que dá pra dar o start já, né? Aí, pessoal. Eu deixei o Lamar na construção enquanto eu foco aí em pegar areia. Só que não tá dando nada certo, cara. Olha o estado da construção do pessoal. Não tá criando forma ainda, mas eles estão com muita areia. O Michael tá trabalhando firme. Aqui na frente já tá com uma certa forma e tal. Ah, não. Esse aqui é o Trevor. Parece que ele vai construir algum peão de xadrez, sabe? Já o Michael não tem uma forma definida. Ele só montou um monte de areia. A gente, cara, fez um balde enorme. Bom, eu pensava que isso era uma boa ideia, sei lá. Fazer um castelo com vários baldes de areia e tal. Ia ser criativo. Só que olhando pros nossos adversários, a situação não tá boa, né, Lamar? O que a gente vai fazer, cara? Bom, não tem muito o que a gente fazer. No momento, a gente vai fazer a nossa escultura e ver como é que vai ficando dos outros. Cara, pra que eu matei? Eu não sei, cara. Talvez funcione. Pessoal, a gente virou a noite fazendo a escultura. Olha o estado da escultura aí do Trevor, mano. Não é bizarro isso, cara? Como é que alguém consegue construir uma esfinge numa madrugada? Trevor tá profissional mesmo. Aí, Trevinho! Ô! Consegue ajudar a gente na nossa escultura lá, cara? Nosso castelo... Ei, ei, não, 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 não. Ai, caramba. Eu estou bem, eu estou bem. Tá bom então, né? E olha do Michael. Pelo visto, tá todo mundo querendo fazer coisa egípcia. E a nossa, pessoal. A gente não conseguiu nem fazer um castelo ruim de areia até agora, velho. Lamar, eu não sei o que fazer. Bom, mano, eu sei, mas vai custar muito caro. Eu conheço um arquiteto específico de competição de areia, mas aí a gente vai estar sabotando a competição. Porém, eles também estão. Vai custar uns 400 mil, mas se a gente ganhar essa competição, vai valer muito a pena. Tá, e se a gente perder? Aí vamos perder todo o dinheiro. Tá, é muito riscado, mas eu quero ir atrás de um milhão de dólares. Pessoal, o arquiteto tá a dois quilômetros de distância e hoje já são sete da manhã. A gente tem só até as seis da tarde pra terminar o castelo. Aliás, até o horário que anoitecer, vai ser lá pelas seis, sete da noite. Então, assim, a gente tem um pouquíssimo tempo e eu não sei se o arquiteto vai querer aceitar o trabalho que ele não vai ter certeza que vai ganhar. Vamos lá. É pra ser o melhor arquiteto da cidade, guys. Vamos lá. Tô chegando aqui, já são sete e meia da manhã. Bora, arquiteto. Pelo amor de Deus, aceita ser essa proposta. Eu juro que vai valer a pena. O bom de ter uma Dodge Ram. Não tem escada aqui para a gente. Acelera. Ali. Tá ali o cara. Meu rei, a gente tem pouco tempo, cara. Preciso saber se vai aceitar a proposta ou não vai. Claro que eu vou. Só que com o nosso tempo, eu não posso garantir a vitória. Eu posso garantir que vou fazer o meu melhor nesse pouquinho tempo. Fechou, meu querido. Bora, então. Bom, por agora você vai ter que procurar uma areia muito melhor. Eu vou estar te enviando a localização e você pode checar no seu celular. Positivo, capitão. 9h43 da manhã, mas chegamos já aqui, pessoal. A gente tem menos de 12 horas para concluir o castelo de areia. Ai, caramba. Ó, essa é a localização que ele passou. Tá rolando aqui uma tempestade de areia. Tamo com um caminhão enorme. Mas, ó, é esse o lugar. Tem muita areia aqui. E dá para ver que até a coloração dela é diferente, sabe? É uma areia mais espessa, mais dura. E eu acho que vai ser uma boa. Quer dizer, se o mestre dos castelos de areia falou, com certeza vai ser uma boa. Se eu achar uma região que consiga pegar um montante de areia legal. Aqui, pessoal. Vai ser nessa localização mesmo. Bora encher esse caminhão. 11h54 da manhã, pessoal. Tamo chegando aqui. Olha só como é que tá ficando. Isso aqui já tá pronto. A estrutura dele de areia já tá praticamente pronta, irmão. Só a nossa que ainda não. Mas, olha só. Já tá criando forma, hein, guys. E aí, Lamar? Qual que é a situação aí, parça? Pô, é ótimo. A gente tá conseguindo fazer muita coisa boa. O arquiteto, ele é demais. Só que o pessoal ali do lado, eles não curtiram muito a ideia do nosso arquiteto. Eles até ameaçaram destruir o nosso castelo. Relaxa, ó. Eu não sou muito bom de construção. Mas eu sou bom em fazer as coisas que precisam de força. Então, se alguém que tá mexendo com esse castelo, vai tomar. Já adianta. Eu vou lá tirar a satisfação. E aí, Maikinho. Você tá tentando destruir o meu castelo? É isso que eu ouvi, cara? É, paizão. Eu não falei nada, não. Mas meça suas palavras. Vamos ver quem vai medir o quê. Nossa, eles não tão nem fazendo nada. Tão esperando a areia deles endurecer por causa da chuva. A gente não pode se dar esse luxo. A gente não vai conseguir parar, não, mano. Tem que ir pra cima. Lamar, o que você precisa aí, irmão? Quer uma ajuda aí pra poupar aí a areia? Deixar ela mais durinha e tal? Vamos dar uma help no Lamar, mano. Não! Que isso? Oxê! Cacilda! Que isso, cara? Uma granada no meu castelo, velho. Bando de si, vergonha. Ai, agonizada! Seguinte, acabou a palhaçada. Quem tentar tirar o nosso castelo vai tomar, hein? Bom, de qualquer forma, o nosso castelo aqui tá intacto, guys. Não mudou absolutamente nada. Tá tudo certinho. Quase destruíram. Ai, mas tá na hora de eu, sabe, sacanear alguém. Eles não sabem explodir o castelo de outra pessoa. Tão tentando fazer malícia com a gente? Pode deixar, cara. Vou botar bem na base de toda a construção do Michael. Só pra ver o que vai acontecer. É, Trevinho. Sua escultura tá bonita também, hein, irmão? Vamos ver qual que vai ser o resultado dela. Pronto. Bem na base. Tudo formado. Agora tá bonito. A gente tem menos de duas horas pra finalizar o nosso castelo, pessoal. Só que ele tá indo muito bem. Olha que bonita. Rica em detalhes. Tem uma harmonia massa. Parece mais uma igreja também, sabe? Já a deles ali. Tá linda? Tá. Só que não tem detalhe. Olha o olho do bicho aqui. Nem dá pra ver que é um bicho. Parece que é uma pedra enorme, cara. E a do Trevor. A do Trevor vai ser a mais difícil de vencer. Só que... A gente tem aquelas estratégias, né? As bombinhas. Vou até implantar um pouquinho mais aqui, cara. Já que eles tão jogando sujo, eu vou jogar sujo também, irmão. É assim que funciona. Pessoal, as esculturas têm que estar prontas em uma hora. Uma hora, nem mais, nem menos. Uma hora, uma hora. Será que vai dar tempo, pessoal? Na real, uma hora e vinte, né? Olha, a do Trevor a gente vai ter que eliminar. Nossa senhora! O que que aconteceu aqui, véi? Essa não parece que a escultura de Trevor Phillips teve um pequeno problema. Ele tentou usar explosivos para endurecer a estrutura, mas acabou piorando toda a situação. Eu sei que foi você, garoto. Você vai pagar. Eu nunca mais quero te ver na minha vida. Nunca. Você que começou essa guerra aí, cara. Você que tá destruindo a escultura. Todas as esculturas foram finalizadas. Dirijam-se as esculturas para aplicar o seu voto. Aí, Lamar, eu não quero nem olhar, irmão. Será que a galera vai preferir a escultura do Michael do que a da nossa? A escultura do Trevor já era, né? Mas a do Michael não tá tão feia, não. Pessoal, a galera se reuniu pra votação. Teve três pessoas que votaram pro Trevor, umas cinco ali que votaram pro Michael e diversas que votaram pra gente. É isso! Dá-lhe, Davo Joca! E o grande vencedor é a equipe de Franklin! Bora, Lamar! Pô, aquele arquiteto ali valeu a pena, hein, cara? Nossa senhora! Agora vamos para o momento final da competição. Agora final, então, o desempate. Michael versus Franklin. O grande final, pessoal, bem mais difícil do que o normal, cara, ó. O Lamar já começou aqui, o Michael também. E, ó, a maior dificuldade é, enquanto a gente vai estar construindo, vai ter a maré da água. Isso pode ser que quebre todo o nosso castelo. E eu espero que não, mano. Se embora, enquanto o Lamar vai construindo ali, eu vou focar em pegar a pedra pra estruturar o castelo, né? Deixar ele firme e tal. E também areia. Vou focar em pegar o máximo de pedra e areia possível pra ele. Aqui parece que vai ter umas pedras legais pra gente pegar, pessoal. Vai dar trabalho, vamos ter que cavar pra caramba, mas vamos conseguir. Nossa, olha que areia firme. Olha só a quantidade de pedra. Oxê. Merda, 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 merda. Eu sabia. O Michael contratou gente pra matar nós, véi. Que isso, cara? Cadê a segurança? Cadê a polícia aí, véi? Eu vi três, eu eliminei dois. Vamos juntar essas pedras aí pro Lamar que a gente ganha mais, cara. Franklin, eu acho que não vai dar tempo não, cara. Precisamos de um balde de areia maior. Esse barco não tá dando conta. Tá, tá bom. Lamar, vou ver se consigo encontrar algo aqui, cara. Encontrei, guys. Gigante balde de areia para construções. Um milhão e duzentos mil dólares. Cara, isso aqui não é mais por grana, não. Isso aqui é por honra. A gente não vai perder pro Michael. Vou comprar. Pessoal, o balde chegou, moleque. Não sei como que esse cabelo tá aguentando transportar tudo isso aí de areia. Mas, irmão, eu acho que isso aqui é o nosso destino pra vitória, né? Se não for, também lascou. Mas agora a gente tem muita areia aqui. Areia densa, areia forte. E eu acho que vai dar bom. Acelerar o máximo possível porque a gente tem pouquíssimo tempo, véi. O tempo tá se esgotando. Nossa, já deu pra ver a estrutura ali do Michael enorme, cara. Já tá quase no fim. De novo a gente tá atrasado. Tamo chegando aqui. Olha o tamanho da escultura dele. Sinceramente, véi. Dane-se a dele. Vamos focar na nossa. Lamar, tá aí. Muito balde de areia pra você. É só a gente aplicar isso aqui. Pessoal, o tempo está acabando. As esculturas que não foram finalizadas com o que foi apresentado para nós previamente serão desclassificadas. Ô, shit. Eu não quero ser desclassificado não, hein, véi? Ô, Lamar. Bora atropar aí, irmão. Vamos chamar reforço. Sei lá, chama todo mundo da gangue. Mas não podemos ser desclassificado. Gastei muito dinheiro disso aqui, cara. Hum, parabéns. Vocês conseguiram finalizar a estrutura por completo e ela está bem bonita. Tá com acabamento supimpa. Dá pra morar ali dentro. Tá aguentando ali água. Sensacional. Porém, ainda temos que ver a dos seus adversários. Parabéns. A estrutura de vocês está sensacional. De fato, deve ter sido perigosíssimo construir ela. Está muito alta, muito detalhada. Ah, galera. Putz, acho que não vai dar bom, véi. Realmente. Olha o tamanho disso aqui. Deve ter sido super perigoso construir. E ainda arriscar fazer uma cruz egípcia. Nossa, eles mandaram muito bem. Mas assim, os senhores não completaram o projeto que nos apresentaram? Onde está os pés? Senhor, não deu tempo. É, não deu tempo, senhor. Não deu tempo. Vocês estão de sacanagem. Vocês estão desclassificados. E Franklin é o ganhador. Aê, Lamar. Conseguimos, moleques. Somos o vitorioso com o melhor castelo de areia de Los Santos, cara. Que coisa linda. Aê, Michael. Pra você, cara. Agora o meu GTA está completo com areia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Um beijo do Scorpion. Até o próximo e tchau, tchau.